Luz que ilumina tudo Chega pra brilhar em mim Fala de uma força nova A surgir Foi no meu olhar um sonho Desses que não tem mais fim Infinito como a J é sim Um amor que não vê limite Pra fazer o bem a que for Uma ação de paz que resistiu Um caminho cheio de cor Que venha a fé como vier Fé como Deus quer Que venha a fé como vier Fé como Deus quer Luz que ilumina tudo Chega pra brilhar em mim Fala de uma força nova Fala de uma força nova A surgir Fala de uma força nova Põe no meu olhar um sonho Desses que não tem mais fim Infinito como a J é sim Fala de uma força nova 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 Fala de uma força nova